A gente tem uma pandemia de uma maneira para lidar com comida. A gente tem um sistema que o governo está a estipular um cota, um candidato de piscar correndo de marcas. A gente tem um cota de marcas para pensar sobre o que o cota de marcas para o outro menestrano. Mas pode pensar no limite para piscar o tipo de piscar. A gente tem um problema com a quantidade de piscar que o bão macho para o outro menestrano. Quando o cota de Marcas para o outro menestrano, a gente tem um fulgamento com o que é o nosso poder. diferentes organizações que estão atendendo esse tema aqui, tem lei e tem manejo a respeito disso aqui, mas também, a quarta temporada que você vai fazer isso aqui, etc. O que a gente dizia, pisca, está na PIR. E na PIR, vai pegar um jampou no nome do papo, e depois, segundo a temporada, vai virar mais grande, vai virar mais grande, vai virar mais com o voto, etc. Mas tem razão e regulação de quem faz e quem faz. O papo, a partir de porto, há uma discussão sobre isso. O que a gente falou, que o que a gente tem a sessão de boca, tem a opinião, a gente tem a ponta da mesa, como não está transmitindo, o que a gente tem a transmitir, e o que a gente tem a fazer, o que a gente tem a sessão de porto, porque a gente tem a parte da dente porto. O que você vai pensar em interesse? É correto, eu me sossei, eu sou uma ideia completa, eu sou um fãático de beisebol, eu estou lendo a Tularuba, Hilario. E, por casualidade, no fim de semana passada, eu pedi à oficina de mim para fazer uma reunião com o diretor de Tularuba, e tem, entre outros, para nos papéis um programa educativo para muitos, é uma rede de ensinança, mas aqui na minha agenda também está um tópico aqui. E não quero oferecer público, porque nunca o papéis ainda tem que me encargar, como colega, está no nosso lugar como está, disse o meu colega que eu vou reunir com o diretor de um departamento que está caindo, é o caso aqui mas esse banco aqui nós temos reuniões e o meu papo é colega que eu tenho que encargar que parte também, não somente eu estou aqui com o programa educativo, na telearruba para fomentar a educação de nós muitos, mas é parte do beisebol, está no meu coração eu também tenho uma nota, basta anos aqui em nosso lugar me atende, pensei que busca informação correta para mim, quando eu posso ter me atende sempre que presta, que me ajuda a pedir para passar tipo de vega na sinal a nota, ó, 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 alto eu não sei de que o que eu estou pensando mas o meu papo é que o colega do meu ministro, eu me reuni com a telearruba para ter a informação correta e com toda transparência nós nos trouxemos aqui para comunidades, ojalá que nós podemos lograr, sim, para o restante nós temos que ver com o nosso lopor, ou até a ruba de caso a que o lopor transmite não sei de que o outro ministro tem possibilidade que o CETA se o CETA, se o CETA não tem um fundo necessário para o colégio de transmissão não, mas não é, porque eu acho que é correcto porque é que eu vou de um outro ministro eu não sei o que o CETA tem atualmente mas nós vamos fazer perguntas em quem e vem ver com o meu papo eu tenho uma pergunta é, hum, a telearruba a gerencia de telearruba ele vai su mesmo para decidir se ele vai transmitir nem esse tipo de vega na sinal ou se tem que tomar contato com o ministro telearruba tem um board também e o diretor tem que abrir para vir com o projeto novo mas eu quero agora eu vou de um mar telearruba na suma em quantos eu tenho que ir mais arriba agora eu vou de um board e tem um ministro eu tenho um espaço como o diretor da sua companhia que eu vou manejar o meu ministro isso é normal com muito corrente agora eu vou pedir um projeto grande que eu quero ou eu considero Major League algo bonito mas talvez o preço mas não se atende de passar para a comunidade pequena que nós temos e agora eu tenho que ir mais arriba ou buscar uma empresa um samen ver com o outro empresa estatal então eu também porto solução se nós queremos reunir se nós queremos atender e se nós queremos trazer roupa para buscar solução e isso aqui também nós queremos buscar solução para ser alcançável e ser pagável o papel não se pica não se pica de placa está pica de que suma não se pica um milhão três milhão quatro milhão esse ano vem a for durante a reunião e mané que o mitin é suma concreto me está trazendo em conferência de prensa tchau